Boa tarde, vou fazer aqui uma breve sessão, 15 minutos, não mais do que isso, quero ver se consigo fazer alguns trades e no final quero explicar cada uma das minhas entradas, enquanto estiver a operar não irei ser grandes comentários porque tenho que estar concentrado nisto. Portanto, vamos a isso e já falamos. Tchau. 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 Está muito boato, está muito, é abertura do mercado, são ondas e isto nas arquitetá-do-doides, vou evitar operar o edge, mas... O edge é mais parado, o edge é mais parado, ui, 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 não sei o que vai sair daqui, com o ramo, o primeiro target já está, e o segundo também, ok, vamos lá, já levo aqui, quase 30 euros, ok, em 4 trades, isto é a esta hora, eu gosto que passe uma hora após a abertura, porque na abertura às 14h30 e isto é de doidos, não dá, não dá, isto é, não dá, ainda por cima no Nasdaq, isto ninguém segurou o animal. só passar de uma hora, 45 minutos, mercado a calma, fica muito mais fácil negociar. sei que eu não posso estar até tarde hoje. vou começar a preparar para uma grande queda. a little bit. Obrigado. Ok, outro trade, está aqui, agora quase 50€, aqui em 6 trades, não fiz 8, 9, 17, aqui é o acumulativo, 8, 1, 12, e aqui é o acumulativo, aqui é o total, ai caraca, na conversa perdeu a oportunidade, era aqui em cima, como viram, eu tracei aqui esta linha, olhem como ele foi lá milimetricamente a minha linha, estava com aquilo à frente, não vi, tinha aqui a minha entrada, que era a minha ordem pendente, não a meti, eu também não faço ordens pendentes, pronto, mas estava à espera que viesse a linha para, aqui esta zona de resistência para fazer a minha venda. Eu estou a olhar para os outros monitores, vocês só conseguem ver um, mas eu estou a olhar para outros, pronto, que pena, que pena, estava mesmo à espera daquele nível. Agora foi testado, agora vai passar para, eu utilizo aqui o volume profile visible range, porque assim, neste gráfico e noutros, há ali uns que não, porque aqui, o próximo é que vem aqui, este nível já foi testado, esta linha, agora vem aqui, ali. Está uma armadilha do caraças. Aqui, a vontade é comprar, mas não sou doido. Então, olha. Eu estava a falar mais, mas isto aqui é um scalper, não tem tempo para falar, não tem tempo para traçar risquinhos no gráfico e merdinhas e canais, não há tempo para nada disso. Mas tem que estar aqui a fazer leitura do mercado. Será que ele vai, é cá, pois, outro nível mais acima, eu estou aqui a ver no outro gráfico. Agora não estou a olhar para aí, se calhar já perdi a oportunidade, ok? Isto vai haver outro nível, ali em cima. Pode ser uma armadilha, atenção, eu quando é demasiado óbvio, fico sempre com receio. Níveis muito óbvios. É muito óbvio, este, vai furar, vai furar, vai furar, reventou, reventou, ok. Vai furar, mas eu aqui não compro. Eu aqui não compro. Eu aqui não compro. Ok, 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 ok. O outro nível é ali em cima, veja acima até, ui, ui, que eu estou a perder tempo com isto. Ou que era assim, ganhei-me na linha, não é nada disso. Ui, ui. O que é que eu fiz? O que é que eu ali tracei? Ok. 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 Ui, 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 não sei se fiz bem, não sei se fiz bem, acho que me precipitei, ok, não vai lá, eu acho que este vai para cima, não vai lá, não vai lá, precipitei-me. Posso aconhar agora, que merda meu, eu sei, eu sei, estava a olhar para o outro, querem ver ela, ela vem a este nível aqui, olhem aqui, vem aqui a este, vem aqui a este, era esta a linha que eu queria traçar a bocadinho grande, ela vem aqui. É onde tenho o stop, portanto, é ali assim. É para a comissão, é só para pagar a comissão, anda lá, anda lá, anda, 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 para a comissão, vem mais abaixo, para a comissão, vem mais abaixo. Ah, caralho, se puder ter fechado, oh caralho. Ok, ok, pode cair à vontade, para mim é um trade vencedor, não te prejuízo, mesmo assim, ainda fiz dois euros e meio em cada contrato, oh capa, aqui a comissão, é sempre um euro, mais ou menos um euro e dez, ou o que é que é, aqui é que não aparece, portanto, tá ótimo. Ok, ok, ok. Não está fácil, estou aqui a nível de níveis, só que lá bem para trás, aqui, só cá bem para trás é que... ... Sério? Tragem assim... Perdi o trade, não o apanhei, mas como vê foi ao meu nível, estão a ver como veio ao meu nível? Só que estava à espera de uma confirmação e não havia para fazer a entrada. E aí E aí Ui, 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 ui... Calorzinho... Calor, mas o Nasdaq é impossível fazer entradas no ticket, que isto é... E2, foi uma entrada muito má, a entrada era aqui, era precisamente aqui. Ok... Vamos lá, já não quero muita coisa, já não quero muita coisa. Para a comissão e para a stop. Stop, bota. Este foi um stop grande, bota. Então, está fazendo esse tempo para ver. Vamos lá... Vão ver, 20 huhos, tal... Vamos lá. Olha lá, o que é que se passa aqui? Opa, está a ser alguma notícia. Isto é tudo algoritmos. Pim, 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 pim. Isto é tudo algoritmos. Deixa estar. Este nível já foi tudo testado. Já é lixo. 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 Obrigado. Eu bem vi, eu bem vi, isto é impossível, esta velocidade. Aqui. Ok, e aqui, o segundo target. Era este o trade que eu estava à espera, pensei que era a outra perna. Era este. Só me está a apanhar um target, só me está a apanhar um target, só me está a apanhar um target. O segundo target é sempre o stop de entrada. Obrigado. 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 pronto, levo aqui 16 trades só falhei ainda 2 pronto, não está mal está aqui o que já fiz hoje na minha outra conta 68, 52, não está mal agora começa a abrandar agora é que começa a ficar bom para fazer trading mas para mim já começa a ficar tarde que sair isto está difícil isto está difícil isto está difícil oi então vamos ir até ali até aqui oi 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 O que é isso? O que é isso?